Serra da Freude derretendo Essa foi a pergunta de um cliente pra mim Neiva, a minha serra está derretendo, isso pode acontecer? Dá uma olhada pra mim Então, é esse o vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês que um cliente estava preocupado Se a serra de vidia dele Da marca Freude estava derretendo Então vou mostrar pra vocês Qual era a dúvida dele, o que estava acontecendo na serra dele E por que ele veio fazer essa pergunta pra mim Eu sou Neiva Borges E te convido a acompanhar esse vídeo comigo até o final Eu vou botar agora aqui O vídeo pra vocês verem O estado da serra que chegou pra nós Ali ó, vocês estão vendo A serra está com uns derretimentos Ali em cima, um negócio vermelho Esparramado, parece um plástico Uma geleia, alguma coisa ali Então, o que é isso? Isso que você viu ali agora É Que você está vendo É um sistema que a Freude usa De amortecimento Com esse amortecimento Das vibrações Da ressonância que acontece no corpo da serra Ela evita Que ela produza um som E sabe aquele som irritante Estridente Que as serras às vezes produzem Então É esse sistema ali Que a Freude bota É tipo um plástico Que vai ali naquelas ranhuras Que ela absorve Essas vibrações Pra evitar esse ruído Essa propagação de som Que realmente quando acontece É muito irritante Mas Por que que está derretendo? Vou botar de novo ali pra vocês Eu estou passando Um pedacinho de lâmina ali É bem afiadinha na ponta Por isso que ela está tirando E está saindo aquelas cracas Aqueles pedaços Por que que isso está acontecendo? Por que que essa Freude derreteu assim? Bom Isso sempre acontece Sempre vai acontecer Com uma serra Que fez um corte Além do limite dela Provavelmente esse cliente Ele cortou algo Que não era o indicado pra serra Exemplo de madeira E outras coisas Ou Ele cortou o próprio MDF Que é o ideal Mas ele cortou Com a serra sem fio Então a serra Ela superaqueceu Se eu olhar bem pela cor dela Já deu pra ver Que ela teve um aquecimento E ela teve Passou de um certo limite De aquecimento Aonde esse sistema De amortecimento Ele amoleceu Derreteu E grudou Na lateral da serra Aí a serra Não estava cortando bem Não porque isso derreteu Também pode ter ajudado Na piora da serra Mas O grande mal Que foi feito na serra Foi exatamente Cortar por muito tempo Sem levá-la Pra um profissional Afiar ela Então Independente Da Marca Do modelo da serra É muito importante Cuidar Do superaquecimento Das serras Isso acontece Por corte De materiais errado Ou Por falta de afiação Que isso acontece direto Então Isso estraga muito As lâminas Eu tenho outros vídeos No canal Que até vou deixar Aqui embaixo Na descrição Que mostra Esses defeitos Esses erros Do marceneiro Enfim Aí não se sabe Se é porque Não quer investir Na afiação Ou porque Não teve tempo Enfim Mas Isso acontece E danifica Bastante as serras Geralmente Uma serra da serra Fica comprometida Porque Ela acaba dando Uma entortada Não fica mais No seu estado normal Mas a gente Tenta ajudar o cliente Então vai ser feita A raspagem Nessa serra E feita a afiação E quem sabe Ela volta A trabalhar Com qualidade De novo As serras Não estão derretendo De marca nenhuma Elas derretem O que elas Pode acontecer É expandir o material Pelo superaquecimento E vira entortar Isso aí pode acontecer Sim Mas Infelizmente Não podemos dizer Que a culpa é da marca Independente da marca Eu trabalho com a Fepan Marca Fepan Ótimas serras Mas tem outras serras De ótima qualidade No mercado E a culpa Infelizmente Nesses casos Nesses casos É do marceneiro Então o marceneiro Tem que tomar bastante cuidado Para não danificar O seu material de trabalho Que a serra É o principal material Do trabalho Do marceneiro Dali que sai todo o móvel Enfim Tem outras máquinas Tem outras coisas Mas o corte principal Vem da serra Então temos que cuidar Muito da serra Temos que Manter ela com O seu melhor Desenvolvimento Do trabalho possível Muito obrigado Por ter vindo até aqui E não esquece Dá aquele 10 Se você não deu o 10 No vídeo Dá agora Que eu acho que merece Se inscreve no canal Eu não sei se é desse lado Ou desse Sempre me perco E se inscreve no canal Fica por dentro de tudo E lá no Instagram No Arroba Serrasfácil.com.br A gente está Lá guardando lá Tem bastante coisa Diferente De que tem aqui No canal do Youtube Tem lá no Instagram Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto